Oi, gente. Tudo bem por aí? Oi, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? O áudio está bom aí para todo mundo? Tá, beleza? Bom, gente, eu sou Vicky Cristina. Dessa vez eu estou aqui de dentro de casa, como a gente diz aqui no interior. E está meio estranho, né? Que a gente está acostumado no palco, ver todo mundo, conversar com todo mundo, né? Então, hoje a gente vai apanhando um pouco aqui, porque a gente ainda está se acostumando. Eu vim trazer para vocês sobre estratégia pessoal, porque mudou muito no meio da pandemia. Então, o que a gente vai fazer no meio dessa pandemia? E é onde eu vou pegar e vou passar para vocês agora esse planejamento que mudou tudo daqui para frente. Certo? O planejamento estratégico pessoal, ele vem nessa média num processo gerencial, que ele diz respeito à formulação dos objetivos, seleção de ações e a sua execução, levando em conta as condições internas, externas. E a pessoa, assim como o esperado, sabe? O que ela vai fazer daqui para frente? Aí, o que aconteceu no meio de tudo isso? As mudanças nesse meio da vida privada nossa. Os CNPJs, os CPFs, os endereços, hoje eles são ultrapassados no meio de tudo isso. Por quê? Porque empreendedorismo, microempreendedorismo, individuais, home offices, eles assumiram importantes papéis na integração do mundo, corporativo e doméstico. Por quê? Antigamente, o pessoal falava assim, não leve trabalho para casa. Ou então falava assim, deixa seus problemas do lado de fora, da empresa. São frases que cada vez mais elas perderam sentido no meio de tudo isso. Por que perder o sentido? Porque hoje em dia, a ansiedade da gente para ter melhores resultados tem uma consequência direta nesse agravamento. E teve deficiências nesse planejamento. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente quer no final de tudo isso. Então, o que faz? Mas uma das mais importantes descobertas da psicologia moderna foi o quê? Para poder prever que a gente é ruim em prever o futuro. Isso daí já ficou claro hoje em dia. Por quê? Os últimos 20 anos, universidades ao redor do mundo, elas provam algo perturbador. Nós não sabemos o que queremos. E isso nos leva a uma conclusão igualmente perturbadora. Parte da nossa infelicidade, ela está ligada às nossas expectativas. Por quê? Vivemos esperando pelo futuro. Mas como nós somos ruins em prever o futuro, o que realmente a gente quer, quando o futuro chega, a gente não sabe mais os resultados. E aí a gente continua esperando outras coisas. E o que acontece no meio de tudo isso? A vida, então, ela se torna uma longa espera pela felicidade, que parece nunca nos alcançar. E o que acontece no meio de tudo isso? São estabelecidas premissas básicas. Por quê? Para respeitar todo o processo de coerência e sustentabilidade. O planejamento estratégico pessoal, ele possibilita o quê? Melhores decisões, um estilo de vida na qualidade. Melhor qualidade de vida? Eu acho que sim, né? Otimização de tempo, melhor relacionamentos, promoções de saúde, estabilidade financeira. Principalmente, maior significado à nossa existência. Por quê? Quem aqui tem sonhos? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Afinal, todos temos sonhos. Uns de comprar uma casa, um carro, estudar, viajar. Então, aqui nós vamos seguir uns pontos. Que pontos? Uma dificuldade muito grande é conseguir tirar tudo isso do papel e passar para a realidade. E é aí que entra a importância do planejamento estratégico pessoal. Por quê? Para a gente conseguir colocar os sonhos da gente em prática, é preciso organização. Nem sempre isso é fácil, porque às vezes envolve dinheiro. E o planejamento, ele se faz necessário em todas as outras áreas da vida da gente. Costuma-se dizer que o planejamento estratégico pessoal, ou PEB, né? Nada mais é do que uma forma de organizar os objetivos da gente, partindo de uma alta análise sincera. Ele, então, é o processo de imaginar, o construir o futuro. Fala, putz, como que eu vou construir o futuro? A verdade é que sem um planejamento, a gente cai por terra. Por quê? Porque a gente tem muita tentação. Tipo assim, somos vítimas da desorganização da gente. Por quê? A gente, às vezes, tira prioridade do que a gente quer. Então, a gente tem que ver o quê? O que eu quero? Bom, o meu objetivo agora é juntar dinheiro, porque eu vou casar. Um exemplo, né? Eu não vou casar. Mas devido ao planejamento, vai ajudar a redução de desperdício de tempo e de esforço. Assim, o que levaria anos para você fazer, você consegue fazer em meses organizando. Como que a gente faz isso para a prática? Porque até agora está lindo. Teoria, a gente vai, 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 mas e daí a prática? Na prática, é preciso levar em conta os três aspectos fundamentais, que são missão, visão e o que é isso. Na missão, você tem que entender qual é o seu propósito, o que você quer. Por mais profundo que isso seja, que isso possa soar, conseguir a resposta para essa questão, não é uma tarefa complicada. Pense em tudo que você é bom. O que você pode fazer? Eu fecho os olhos e falo, putz, eu sou bom nisso. Lembra do que as pessoas falam de você. Quando as pessoas se referem a você, quem é você? Ah, é a Vicky da TI? Não, é a Vicky da Química? Não, é a Vicky professora? O que você é bom? O que as pessoas falam de você? É bom. Você é bom para desabafar? Ou o que você é lembrado? Pensa nisso. Pensando nisso, eu tenho cinco perguntas para vocês. Printa a tela, guarda e vai pensando com carinho, que são perguntas difíceis. A primeira, o que está incompleto na sua vida? A segunda, o que você gostaria de aprender? Parece bobeira, mas você para para pensar. Não é. O que vocês fariam com seis meses de vida? Só são seis meses. Ainda mais no meio dessa pandemia, né? A gente tem que pensar bem na vida da gente. O que vocês fariam se ganhasse na Mega Sena? Eu viajaria, tá? Essa é a pergunta mais fácil que eu tenho para responder. Agora vem uma aí que vocês vão me chamar de louca. Fala, Vicky. O que vocês fariam no seu enterro? Ficou louca de vez. O que eu vou fazer no meu enterro? Por que essas perguntas? Por que o que eu faria no meu enterro? Porque fazer a diferença para as pessoas na sua vida, cuidar da sua família, promover o seu desenvolvimento humano e a consciência ecológica no mundo através de estabelecimentos de redes de relacionamentos sólidos, promovendo assim as mudanças necessárias. Por quê? A visão. Pensa como você pretende estar no futuro. A gente precisa do futuro. Por onde você estará nos próximos dez anos? O que você imagina estar fazendo? Quais serão as suas realizações? As suas realizações de vida profissional, pessoal, financeiro, entre outros. Três pontos importantes que ajudam vocês a refletir sobre a visão. Que são elas. Imagine-se daqui a alguns anos. Eu já fiz isso há alguns anos atrás. Que tudo isso foi feito. Aí eu falo assim, Vicky, você está falando. Mas não, eu fiz um planejamento estratégico do que eu queria. Eu queria estudar, eu queria me formar, eu queria ser uma nova pessoa. Eu consegui ser. Você está onde você gostaria nos anos? Sim, eu cheguei. Você adotou para si um diário do futuro? Sim. Eu brinco que eu já cheguei naquela linha do horizonte, sabe? A linha do Windows antigo, aquela telinha. Eu já estou ali no horizonte. Cheguei onde eu queria e hoje são novos sonhos. Por quê? Porque eu projetei o filme da minha vida e vejo ele todos os dias. E isso é importante que vocês façam também. Por fim, a gente tem que pensar nos valores. Tentar se lembrar quais são os princípios que guiam o seu modo de viver, as suas decisões. Descobrir, assim, o que é importante para você. Tendo em mente as ações, fazer um planejamento estratégico pessoal vai tornar isso muito mais fácil. O que nós vamos pensar se tratando de valores? Família é uma base para qualquer coisa, não é? São pontos que a gente leva para sempre. Então, vamos printar a tela de novo. Sinceridade é uma coisa que a gente tem que praticar a verdade, a sinceridade sempre. A sinceridade, ela cabe em qualquer lugar. Seja com amigos, seja no trabalho, seja na família. Eu falo isso sempre. Que esse é um triângulo, é um casamento perfeito, que você tem que levar tudo para sempre os três. Ética, fazer o que é certo. Aquele ditadinho, eu vou fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja olhando. Por quê? Você sabe que você fez errado e você está ali para doar o seu melhor. Lealdade, as pessoas e os princípios pessoais. Respeito com todos, seja família ou qualquer pessoa. Confiança, acreditar mais em nós mesmos. Porque nós somos capazes de tudo. Eu amo aquela frase que diz que somos capazes de sonhar, somos capazes de realizar. E eu sou assim. Muito cortela também, né? Que fazemos melhor até ter condições de fazer melhor ainda. É outra coisa que a gente leva para a vida. Entrando na inovação. Olhar sempre por uma perspectiva que vai melhorar. Porque, gente, nem todo dia é tempestade, nem todo dia é aquele frio dos infernos. Ou para quem não gosta do frio, né? Que ama o calor, ou é aquele calor escaldante. Então, nada que é tão ruim não vai passar. Só saber esperar. Elaborando um planejamento estratégico pessoal, temos que declarar a missão. Construir e manter um network forte, solidário. Garantir o desenvolvimento profissional. Promover a amizade entre os pares. Buscar desenvolvimento de negócios, sociedade sobre a nossa volta. Agregar mais valor nas nossas ações. Como que a gente declara a visão? Ser o melhor profissional da área. Ser uma pessoa mais completa, atuante na área profissional e na sociedade. Ser aquela pessoa que vocês vão ser lembrados. Falar, não, eu estou fazendo isso. Sabe? E eu sou boa nisso. As pessoas olham para mim e falam assim, ó. Eu fiz. Eu fiz porque eu acreditei em você. Porque você foi lá e mudou a minha vida. Desenvolver suas estratégias. Para se estabelecer estratégias, você deve elaborar previamente uma consistente análise situacional. Que é ambientes externos e internos. Que é aquela análise watch. Que é mais fácil a gente falar, né? Mais bonitinho. E depois disso, a pessoa está pronta para compor a lista de ações que precisa fazer ou decidir. Considerando o ambiente para atingir os objetivos. Respeitando os princípios. Visando cumprir a sua missão pessoal. E fazendo o que? O mais complicado do planejamento. Estabelecer as estratégias. Talvez seja o momento mais complicado do planejamento. Então, vamos falar uma história. Eu adorei essa história quando eu achei, gente. Falava que um velho, ele vivia sozinho numa cidadezinha. E ele queria cavar o seu jardim. Aí, com muito trabalho árduo. Aí, o seu filho, que antes o ajudava, ele estava preso. Aí, o velho escreveu uma carta assim, ó. Querido filho, eu estou triste. E, ao que parece, eu não vou poder plantar o jardim este ano. Detesto isso, porque a sua mãe adorava a época do plantio depois do inverno. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. E se você estivesse aqui, não teria esse problema. Mas eu sei que você não pode me ajudar com amor ao papai. Aí, pouco depois, o pai recebeu um seguinte telegrama do filho preso. Pelo amor de Deus, papai. Não escabe o jardim. Foi lá que eu escondi os corpos. Às quatro da manhã, a polícia apareceu. Cavou o jardim sem encontrar corpo nenhum. Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho, contando o que acontecera. E essa foi a resposta. Pode plantar seu jardim agora, papai. Esse foi o máximo que eu posso fazer no momento. Ou seja, é fazer o melhor, até ter condições de fazer melhor ainda, né? Foi uma loucura? Foi, mas foi o que ele conseguiu. Então, vamos lá para dicas. Primeiro, coloca seu sonho e objetivo no papel. Coloca aquilo que você quer alcançar. O passo fundamental na elaboração do projeto. Como que você quer fazer. Aí você pensa, você já sabe qual é o seu objetivo? Porque antes de você colocar qualquer coisa, você tem que saber o que você quer. O que você quer? Casa própria? Um carro? Uma viagem para o exterior tão sonhada? Aqui é importante lembrar os objetivos que levaram você a fazer tudo isso. O seu senso de prioridade, evitando interferências indesejadas. Que são gastos desnecessários. Porque a gente adora comprar, né? Definindo metas e prazos. Pouca adiantaria definir seus sonhos e objetivos. Se não forem estabelecidas metas a curto, médio e longo prazo para conquistá-los de fato. Afinal, planejar as coisas na nossa mente é lindo a gente sonhar, né? Mas, realmente definir a meta. O fundamental é deixar claro o que vocês querem. Como que vocês vão concluir. Tomar o rumo certo para não desperdiçar nem tempo e nem os projetos de vocês. Terceiro, organize. Registre suas despesas. Por quê? Tem que organizar financeiramente. Porque, querendo ou não, deve fazer parte do planejamento estratégico pessoal. Por quê? Porque vários dos nossos sonhos, eles dependem de recursos financeiros para se concretizarem. Sendo assim, nada mais justo se preparar nesse sentido. Uma boa dica nesse sentido é o registro de tudo que vocês gastam. Por quê? Porque se vocês deixarem fora aquele lanchinho, aquele sorbitinho, aquele brinquinho. Sabe? Aquele creminho. Quando vocês veem, tomou uma proporção enorme. E o que que teve? Gastos que foram indesejados. Então, vamos parar. Vamos anotar para reduzir todos os gastos. Cortar tudo. E manter o foco na conquista que a gente quer. Quarto, exercertar o autocontrole. É difícil. Tão importante quanto fazer o planejamento estratégico. É ter como aliado o foco e a disciplina. Ter controle sobre si é fundamental. Quando se tem sonhos e objetivos, eles serem alcançados. Isso evita concentrar esforços ou gastos naquilo que a gente não quer. A gente evita aqueles impulsos de compras, né? Que a gente ama compra. Eu já falei. É preciso aprender a não cair mais nesse tipo de tentação e fazer avaliações constantes da sua real necessidade. Por quê? Esse tipo de atitude, além de desviar do seu foco, acaba comprometendo a sua organização financeira e prejudicando todos os esforços que você vinha fazendo até então. Quinto, aproveite todas as oportunidades. Saber aproveitar todas as oportunidades que surgirem em seu caminho para torná-lo mais curto até os seus sonhos é algo que, definitivamente, deve constar em seu planejamento estratégico pessoal. Essa é uma dica que serve para todos os aspectos da sua vida. Financeiramente falando, se há uma oportunidade de equilibrar seus gastos em prol dos objetivos definidos por você, não deixe para começar a se organizar depois. E, ó, lembrete, um bom gerenciamento de recursos é a chave para evitar que o seu saldo fique negativo mês após mês e deixe mais longe a sua tão sonhada conquista. Um exemplo simples nesse sentido é se você consegue utilizar o seu vale-refeição. Seu vale-refeição dá para o mês inteiro? Não. Então, comece a se planejar novamente. Só como fazer um planejamento estratégico pessoal não precisa ser um bicho de sete cabeças. Colocando em prática essas dicas mencionadas ao longo dessa palestra. Mantendo o devido foco. Tenham certeza que os sonhos de vocês vão chegar mais perto do que vocês imaginam. Então, vamos aqui agora. Vocês têm um planejamento, vocês têm um sonho. Então, vamos fazer mentalmente aqui na nossa nuvem. Ser feliz, viagens, carro, imóvel, crescimento profissional. Seja lá o que for, mantenham isso daí em foco. Fica a tela de novo e guarda para vocês e depois vão trocando o que vocês querem para começar a anotar sobre o planejamento pessoal de vocês. A sua estratégia para chegar onde vocês querem. Planejamento estratégico pessoal. Que é você chegar nessa estratégia pessoal de onde você quer, onde você quer chegar e como você quer chegar. Uma vida de sucesso, ela não se baseia em sonhos, mas em metas reais e planejamentos objetivos. Nelma Pires disse isso. Então, a gente tem muito sonho, a gente quer muita coisa e a gente se perde no meio do caminho. E acaba ficando muito triste, muito frustrado. É muito ruim tudo isso, né? E eu vim falando rapidinho na ladeira, porque senão o tempo da gente não ia dar, viu, gente? E eu queria passar todo o conteúdo para vocês de tudo isso. Então, eu vim na ladeira abaixo para a gente poder conseguir. Por quê? Porque eu quero que vocês cheguem lá e realizem os sonhos de vocês no final. Os meus pontos fortes, né? Aí vocês vão fazer o ponto forte de vocês. Por exemplo, o meu ponto forte. Eu acho que eu sou dinâmica, porque eu sou capaz de fazer tudo assim rapidinho. Eu me acho uma pessoa criativa, inovadora, fácil de se relacionar, sou bem-humorada, sou entusiasta, comunicadora, comprometida e tenho uma liderança na. Meus pontos fortes. Façam isso com vocês. Quais são seus pontos fortes? É aquela história lá do comecinho que eu falei. Em que vocês são bons? Em que vocês são lembrados? Anota o ponto forte de vocês. Aí vão revisar tudo aquilo que eu falei ladeira abaixo aqui rapidinho, porque a gente só tem 25 minutos. Missão, visão e valor. São pontos que você tem... Ah, tá tendo as Olimpíadas, né, gente? Vocês já aproveitam aí? Vocês viram que ficou bonitinho? No embalo das Olimpíadas. Para vocês poderem ver e lembrar disso daí. Qual é a missão? O que vocês querem? Quais são seus sonhos? Qual é a visão? Não se percam no meio do caminho. Não deixem de ser as pessoas que vocês querem. Não percam esses valores que vocês estão aí. Por quê? Na missão, você define o seu negócio, o que te empolga, e procure ser especial. Isso é importante na missão. A visão é importante vocês terem bem em mente que aquelas perguntinhas. Onde eu quero chegar? No médio prazo, os cinco anos. Sem confundir com objetivos específicos. E os valores, que são posturas e atitudes valorizadas, conceitos dos quais não abrimos mão. Hoje em dia, o pessoal ficou meio assim, como se diz, a ética ficou perdida no meio de tudo isso, né? Mas ética ainda é algo que a gente leva em qualquer lugar, né? Não é nem no bolso e nem na bolsa, né? A gente leva na vida e leva para todo estabelecimento que a gente está. Pontos a desenvolver. Também é uma coisa importante que a gente tem que ter. Por quê? O que você precisa aprimorar para melhorar? Identifique os seus pontos a serem trabalhados para ampliar o seu sucesso. Por quê? A gente não é perfeito. Eu não sou, você não é. A gente erra todos os dias e a gente tenta melhorar todos os dias. A gente tenta superar todos os dias para poder chegar no final. Uma pessoa melhor. É a que a gente tem sempre que lutar para ser sempre a melhor versão da gente mesmo. E com isso eu chego aqui com vocês ao final dessa palestra que já está dando uns dois minutos que eu já estou aqui assim não estourei o tempo nem nada. Eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui. A Letícia a professora Joaninha o Anderson faz um tempão que eu não vejo o mestre também está ali e todo mundo que eu não estou conseguindo visualizar aqui agora e dessa vez veio de Brodowski e eu estou muito grata de tudo isso que hoje não foi só o pessoal da campo foi o pessoal da comunidade. Essa palestra nasceu aqui mesmo na cidade de Brodowski numa escola no Clique Cursos e eu achei bacana que eu consegui dividir com a turma na escola teve gente falando que mudou a vida deles a minha amiga Adriana que eu não posso esquecer de estar ali falando para mim que ela está ali a Adriana é minha parceira e eu sou muito grata a todo mundo eu espero sim contribuir para a vida de vocês do mesmo jeito que eu contribuí para a vida de outras pessoas gente um beijo abraço e até a próxima campus ooooh e aí ooooh 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 ooooh